Galera, notícia quentíssima, acabou de sair o edital da Polícia Militar de Santa Catarina, quem diria, hein? Eu apostava que não sairia e quebrei a cara. Saiu, acabou de sair no diário oficial, Polícia Militar de Santa Catarina, nós teremos sim concurso público em 2023 e aquilo que nós já esperávamos, aquilo que nós já sabíamos, aqueles que estão estudando, que estão se preparando para poder fazer essa prova. Já está na hora agora, galera, de esquecer tudo, esquecer TikTok, esquecer Tinder, esquecer Badoo, enfim. Enfim, está na hora agora de focar. Eu estou aqui com o edital na minha frente, dei uma breve analisada. Eu sei que daqui a pouco aí bastante pessoas já vão fazer as análises, enfim. Agora, já está cravado. 400 vagas para soldado masculino e 100 vagas para o feminino. Nós vamos ter aqui o quê? Direito constitucional, penal, penal comum, processual penal, legislação institucional, língua portuguesa, informática e raciocínio lógico. Quem assistiu meu vídeo ontem, postei dia 10, eu falei que cairia essas matérias. Vai cair, está ali, e vai ter também a redação, a discursiva. Direito constitucional, direito penal, direito processual penal, língua portuguesa, informática e também raciocínio lógico. Pessoal, está na hora de estudar. Você que não está estudando, dá tempo sim. Foca, foca com força, porque essa é a tua oportunidade, galera. Depois vai ter as próximas etapas aí. Vai ter avaliação física, o exame de saúde, toxicológico, investigação social, o psicológico, enfim. Você precisa, nesse momento, focar. Saiu de tal. E logo quando vir mais novidades aí, eu venho no canal aqui para trazer para vocês também, para poder te ajudar, te auxiliar. Matéria é essa. Vou deixar o link na descrição aí para vocês, para já baixar esse diário oficial. Coloca ali depois, soldado, já vai direto, já vai direto. Você já vai achar ali tranquilamente, página 124. Você já vai encontrar aí o edital publicado. Valeu, galera. Fico por aqui. Um abraço. Deixe o teu like aí. Se inscreva no canal. E até o próximo.